Vocês dois foram escolhidos como meus campeões Porque elas têm essa luta dentro de vocês Agora é hora de colocar pra fora Usem toda dor, foquem na raiva e mirem o inimigo E então, e só então, façam o inferno Os soldados inimigos jamais devem relaxar Agora a verdadeira diversão vai começar Vamos colocar pressão Vocês não parecem um grande coisa Não, capitão, capitão, o Miyak-2 caiu O Miyak-2 está fora Você está pronto? Sim, sensei Pegue toda essa raiva dentro de você E dê um propósito a ela Isso é uma guerra E na guerra, você destrói o inimigo ou o inimigo destrói você? Se eu vou pro inferno, eles vão junto comigo Pega que ela! A derrota Não existe investidor Cada um de nós está sozinho neste mundo Você sabe disso melhor que a maioria Prove para os outros que você é o melhor lutador da turma Já estava na hora Vamos ver do que é capaz Presentinho De mim para você A luta do senhor Miyagi terminou em morte Ele matou o adversário Isso só vai acabar Quando eu disser que acabou Qual é o problema, John? Perdeu algo? Corta a transmissão! Aprenda agora como editar e monetizar vídeos de filmes e séries no YouTube Link na descrição Aprenda agora como editar e ativar vídeos de filmes 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 e ativar vídeos de